Olha, não tem jogo fácil em relação à Série B, todos os jogos são difíceis, são equipes que estavam embaixo, contrataram, se reformularam, mudou o técnico, saiu Roberto Fernandes, para uma mudança também para um outro técnico, a equipe também contratou vários jogadores, então é um jogo difícil como os demais, não tem jogo fácil, não pode se esperar um jogo fácil. Nós temos que ter aí, por parte desse jogo, uma tensão redobrada ainda, para que possamos não ser surpreendidos, eu acho que uma equipe que tem jogadores de qualidade, uma equipe rápida, e nós temos jogado muito bem contra equipes que estão acima da tabela e vêm bem, o caso de Palmeiras foi contra o esporte, o próprio São Caetano tem uma equipe boa, equipes que deixam jogar, e nós temos que ter cuidado com a equipe que marca mais, que tem uma tensão mais forte em relação à marcação, mas acredito que nossa equipe está crescendo, acho que está amadurecendo a competição, esperamos superar as dificuldades e conseguimos mais uma vitória. Eu acho que o mais importante é você estar sempre próximo ali do G4, entre os primeiros colocados, o fato psicológico influencia muito também você estar no G4, acho que é onde você consegue, que é o acesso dos quatro primeiros colocados, e sempre a motivação é grande, e você entrar no G4, mas o importante é você estar próximo ali, sempre procurando e traçando aí uma trajetória que você consiga, no término do campeonato, estar entre os quatro primeiros colocados, mas o importante é que a equipe vem subindo em produção, estar chegando nessa reta final do primeiro turno, em condições de chegar no G4, isso é mais importante. O Rodriguinho vive uma fase muito boa, além de tecnicamente ser um grande jogador, um exímio finalizador, onde tanto com a esquerda, com a direita, aprendeu a jogar mais próximo dos atacantes também, isso é importante, usar os espaços em termos ofensivos, até pelo fato, começa a se destacar, sempre tem um, por parte do adversário, uma marcação individual, eu já venho conhecendo alguns jogos, é importante você arrumar um espaço, para que ele possa aí, não ter essa marcação tão forte como já aconteceu com São Caetano, a gente procurou aí, ele fazer muita movimentação, um revisamento com o Nicão, com o Ilhas, é não trabalhar muito setorizado, para que essa marcação acabe neutralizando, e isso é importante, por ser um jogador inteligente, taticamente, ele faz muito bem isso, essa saída da marcação, ele vai acontecer, pelo fato de ser o artilheiro da equipe, ser o jogador pensante da nossa equipe, sempre o adversário vai colocar um marcador, marcação individual em cima do Rodriguinho, então é importante, às vezes até a movimentação dele abrir um espaço para os demais jogadores, e é um jogador que vive um momento muito bom, vem dando certo as situações todas para ele, eu acho que ele está se cuidando muito, que ele está jogando, assim, em uma intensidade muito alta o jogo todo, e isso é de suma importância, principalmente o jogador que é marcado individualmente, e ele está sabendo sair dessa marcação individual. É, nós tínhamos uma projeção já, durante os jogos, que a saída de bola nossa é colocar um homem com a saída melhor, então acho que até conversei muito com o Andrei, após a saída dele, foi do jovem, novo, e a característica dele sempre foi de primeiro volante, nós colocamos ele como segundo volante, estamos adaptando essa segunda posição dele que é segundo volante, até pelo fato que primeiro e segundo volante tem que procurar saber jogar, e o Andrei tem essa qualidade, tem essa capacidade, faltam algumas situações para ele ainda, em termos de inversão de jogadas, de fazer com que o lateral jogue mais, uma sequência por dentro também maior, e essa qualidade, com o trabalho, que ele vai assimilar essa condição. Então, o Leandro Ferreira é um jogador que já tem uma saída de bola melhor, tem uma aproximação em relação aos meias, acho que é o momento da gente, aquilo que eu vinha pensando, colocar em prática, esperamos que venha dar certo. Eu coordinei com o primeiro volante, mais contenção, e o segundo volante que saia mais para o jogo. O Jailton vinha assim no titular, saiu o Vitor Hugo, o Jailton volta, já jogaram junto no Penapolência, o Gualberto, o Jailton, o Campeonato Paulista todo, tem um entrosamento, um conjunto, tínhamos a opção do César Luciano também, mas até pelo fato do Jailton ser o titular da equipe, ter saído para aquela situação da ida dele para a Ponte Preta, e também, acho que pesou muito também em relação ao conhecimento dos dois, de ter jogado o Campeonato Paulista todo junto, Gualberto e o Jailton, isso tem um entrosamento, é um conjunto, o Kleber volta ao meio de campo, até pelo fato também, nós temos aí o Williams fora e o Nicão fora, poderíamos até manter a equipe com três atacantes, com o Rodriguinho apenas um meia, mas pela saída do Nicão e do Williams, a gente optou, o Kleber volta ao meio de campo, junto com o Rodriguinho e o Thiago Alves na frente, junto com o Marcão. O campeonato é constante em relação às viagens, ao desgaste, o América de Natal não jogou, na rodada passada, que era para jogar contra o Chapecoense, acabou não tendo a partida, também está totalmente recuperada, não teve desgaste da rodada passada, nós tivemos o desgaste, mas também a nossa equipe que vai jogar contra o América, tem pelo menos cinco ou seis jogadores que não jogaram, jogadores que jogaram só uma partida, o Rodriguinho que não jogou contra o Asa, o Marcão que foi a estreia, o Thiago Alves que entrou apenas 25 minutos, o Kleber que não jogou o jogo passado, o Jailton, então a gente tem uma equipe também descansada, apenas aí o Alberto, o Leandro Silva, o Danilo e o Claudinei que jogaram nesses jogos seguidos, então a gente tem uma equipe bem recuperada também, isso é importante. E depois, você pega aí o Chapecoense, uma viagem desgastante, cansativa, torcer para que possamos chegar de avião, que não tenhamos que ir de ônibus para Chapecó, que de Florianópolis para Chapecó são nove horas de ônibus, por isso a gente está aí no domingo se preparando, caso aconteça, aconteceu na outra vez, então a gente não conseguir descer em Chapecó, a gente tem que ir de ônibus, mas eu acredito que a gente possa chegar de avião e recuperar e também, aí nós temos alguns jogadores que não vão jogar esse jogo, fazer uma avaliação em relação ao Dereck, fisiologista, tiver algum desgaste muito grande, tiver que tirar algum jogador, é o momento que a gente tem que pensar nesse aspecto também, tiver que priorizar algum jogador que vem jogando muitos jogos, tem um desgaste muito grande, para não correr um risco de lesão, a gente procurar também fazer algumas alternâncias em relação à equipe. Primeiro a gente contratou o Marcão, que é um jogador de área, que vinha atuando normalmente na Série A, vinha jogando com ritmo de jogo e a primeira opção nossa foi o Marcão. E também, até em relação ao próprio jogo, nós tínhamos aí uma tranquilidade, um momento a 2x0, até pensei em colocar no próprio Marcão, pediu para sair, mas acabei optando aí para tirar o Williams e colocar o Doriva, até pelo fato de ter jogado de bola aérea. O Marcão é um jogador que ajuda em relação à bola defensiva e o momento que eles fizeram um gol, nós tivemos uma preocupação também em relação à bola aérea, até o fato de não ter tirado o Marcão, que até pediu para sair no jogo. E o Alessandro aí no processo é a recuperação, um ligamento cruzado, uma cirurgia, algumas semanas que trabalha mais forte, ele sente um pouco ainda, que é natural, que é normal. O processo é esse que está sendo feito, tomar um cuidado nesse aspecto também, dele voltar totalmente recuperado e até optar por não levar essa partida para o banco. Mas vai estar sendo relacionado, aos poucos, criando um ritmo de jogo, a gente está fazendo os coletivos, como a gente fez um coletivo essa semana, jogos treinos também, para que ele possa adquirir um ritmo de treinamento, de jogos e naturalmente depois participar dos jogos.